Música Fala galera, tudo bom? Agora pessoal, vamos pra um vídeo novo aí, isso aqui pessoal é a pedido da, eu tenho dois vídeos, mas eu não vou fazer tudo junto, pra não ficar muito longo, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer primeiro da Neia Barreto, tá, a pedido dela, ela já sabia aí como se planta pimenta, bom pessoal, vou aproveitar aqui o gancho, tem outra pergunta também, como se eu plantar pimentão, então vamos fazer num vídeo só, tá, eu tenho aqui, é o pimentão, certo, maduro, não foi pra geladeira, tá, você pode fazer de duas formas, a, 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 plantar o, 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 germinar o pimentão, tá, aqui eu tenho ela aqui já germinada aqui, depois pra germinar, certo, pra germinar aqui tem uns pés também, tem outras plantas que eu fico pra germinar tá junto, depois eu vou fazer outros plantos, bom, você pode tá comprando aí se você tem, tem dificuldade de encontrar, né, você também tá comprando a semente, nas lojas, tá, eu vou dar certo aí, o que você vai fazer, você vai fazer do pimentão, tá, do fruto aqui, você vai retirar, tá, vai tirar tudo a semente dele, tá, eu mando pra só, não pode ir pra geladeira, assim que você, por sada-feira, for consumir, você vai tá fazendo isso aqui, certo, planta bastante, tá, tá, que não vão ser todos que vão germinar, se quiser botar na água, pra, pra dar uma olhadinha, porque as, os que boiarem, tá, você descarta, mas, como eu tô contando bastante, tá, é, o, semente aqui, é, da, da, industrializada, também, que eu tava fazendo, mas é só o mesmo, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu não, você vai separar aqui, aí, sementes, tá, aqui, e vai tá semeando aqui, também, eu vou botar tudo junto, pode ir por tudo junto, pessoal, se o seu vaso for maior, de preferência, você põe num vaso em maior, porque esse aqui, esse aqui eu tô pondo só pra fazer a demonstração, você põe pouca, é, é, a galeria por cima, tá, substrato, você vai, só, tá, por cima aqui, pra não, é, não ter trabalho na hora da germinação, ó, aqui você vai pôr aí, vai pegar um borrifador, tá, um copinho com água, de leve, vai borrifar aqui, por cima, certo, é bem aguadozinho, se quiser cobrir pra abafar, melhor ainda, se não quiser, põe, não deixe no lugar, no local, com temperatura ambiente, que leva sol indireto, não necessariamente você pôr no sol, enquanto, até a germinação, depois da germinação, você pôr no sol direto, ele volta aqui, aqui vai demorar, aqui, mais ou menos 15 a 20 dias, tá, pra ter a germinação, a pimenta, pessoal, é da mesma forma, tá, eu vou mostrar aqui, tem dois tipos de pimenta, tá, eu tenho essa lupita aqui, certo, industrializada, que é da Felder, comprei na loja, e tem uma ela seca, assim, você pode botar ela pra secar, ou ela pôr para ela pra secar, tá, ou você pode plantar ela, vela linha madura, mas, é, mais difícil de germinar, eu geralmente eu planto ela, assim, dessa forma, ela seca, você pôr pra secar, vai demorar pra secar, e na sombra, mais ou menos aqui, uma semana, após ela seca, tem jeito que enterra ela inteira aqui, eu não gosto, demora também, você vai espalhar aqui, ó, dessa forma aqui, pode ver aí, certo, põe bastante mesmo, tá, e se você quiser pôr num vaso maior, bem melhor, tá, a semente industrializada, também, essa aqui, tá, é, você, é o mesmo processo ao mesmo, tá, a semente vem aqui, secaradinha, você cobra aqui, tá, cobertura é a mesma do do pimentão, pessoal, tá, é só uma terrinha por cima aqui, ó, de leve, pra não, não atrapalhar na hora da germinação, certo, dá uma borrifada com água aqui, tá, se quiser fazer a cobertura, pra abafar um pouco, pra acelerar o processo de germinação, melhor ainda, caso eu não queira também, deixa a sombra, pra levar um sol indireto, luminosidade, após, o tempo de germinação vai ser de acordo com a temperatura também, pessoal, quanto mais quente, mais a germinação vai ser mais rápida, tá, quanto mais frio, mais a germinação vai demorar, ok, e, em média, de 15 a 20 dias também, é, vai vir a sua pimenta pra, pra tá germinando aí, se demorar mais, pode ser que demore, de acordo com o tempo, o tempo frio ela demora um pouco mais, e demora mais pra germinar, certo, aproximadamente, após a germinação, aqui, um mês depois ela vai ficar desse tamanho aqui, ó, tá, ela vai ficar nesse tamanho aqui, ainda não tá, não tá pronta pra mim fazer o processo de transplante, tá, que eu vou escolher as maiores, as que tiverem mais, por isso que você tem que plantar bastante, certo, porque aí você vai tá descartando algumas, as que tiverem retardatárias, ou você pode também tá utilizando todas, se você quiser, sabendo fazer o processo de transplante, o, 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 eu, a pessoa, vocês plantarem muito, é já por esse motivo aqui, mas você tenha dificuldade de fazer o transplante, você pode tá plantando, é, em copinhos assim, ó, um copinho descartável, tá, furadinho, você põe um copinho descartável e planta, se você tiver dificuldade pra retirar, é, fazer o transplante, porque você vai tá tirando o torrãozinho aqui, né, e vai tá descartando aí, plantando no seu vaso, de sua preferência, tá, pessoal, tá, pessoal, em breve aí, que eu, eu já falei em outro, em outro, em outro, eu já falei aí em outro vídeo aí, eu tô fazendo aí umas estacas, tá, eu já tô preparando aqui, fazer um processo de estaquia, tá, eu já tô preparando aí, sem o uso de enraizador, tá, vocês vão fazer aqui, vocês vão conseguir fazer, eu faço já há um tempo, vou fazer, eu tô esperando fazer a enraização aqui, e não aqui, né, porque eu pus agora, tá com uma hora, eu deixei aqui na água, pra ela beber a água aqui, é, eu vou tá transplantando aqui pra terra, assim que elas enraizarem, eu vou tá mostrando a vocês como vocês fazem o processo de estaquia, se eu uso de enraizador, certo, mas isso aí, fica mais pra frente, tá, pessoal, olha, deixa o seu like, um abraço aí pra dona Nea, tá, a dona Nea Barreto, um abraço a todos, deixa o seu like aí, se gostou, tá, é, curta o nosso canal, a nossa página, inscreva-se aí no nosso canal, e pra ajudar no crescimento do canal, é isso aí, pessoal, um abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri